Pessoal, tudo bem? Tem uma notícia falsa se espalhando aí de que eu teria proposto um projeto que criminaliza quem critica político ou quem compartilha notícias sobre o político ou quem xinga político. Primeiro que eu jamais faria um negócio desse, porque o que eu mais fiz na minha vida enquanto militante, às vezes até de maneira irresponsável, eu admito, foi criticar o político, descer o pau do político, xingar o político e justamente eu jamais faria isso, porque sei que as pessoas fazem isso, mesmo na emoção, às vezes fazem injustamente, mas na maior parte das vezes fazem de maneira justa, criticam os políticos de maneira justa e acham que tem que criticar mesmo e continuam criticando enquanto parlamentar. Então, jamais faria um negócio desse. Explicar pra vocês o que é que tá acontecendo e por que estão espalhando essa notícia falsa. Hoje, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, nós votamos alguns vetos do presidente. Então, como é que funciona o sistema, o processo legislativo, bem resumidamente? O Congresso Nacional aprova uma lei, vai pra sanção do Presidente da República. O Presidente da República pode ou sancionar ou vetar completamente toda a lei ou vetar parcialmente, parte da lei. Perfeito. Bom, teve uma lei de 2011, óbvio que não fui eu que apresentei porque eu não era deputado em 2011, é um negócio lógico de se fazer, qualquer pesquisa rápida e raciocínio lógico mostra isso, e aí a má fé de quem tá espalhando essa notícia. O projeto de 2011 foi vetado pelo Presidente e nós, hoje, decidimos votar os vetos do Presidente. Hoje o Congresso Nacional votou alguns vetos do Presidente pra ver se mantinha o veto ou tira o veto. Esse veto específico foi sobre uma legislação que trata de denunciação caluniosa com fim eleitoral. Então, vamos imaginar a seguinte situação e até pegar um exemplo prático. Vamos supor que o Glenn Greenwald se lançasse à presidência da República. Ele se lançou à presidência da República e aí, posteriormente, a gente descobre que parte das mensagens que ele divulgou, parte dos áudios, parte das denúncias do que ele levou pro Ministério Público, pra polícia, é falso. Ele fabricou. É tudo inventado. Cadeia nele. Por quê? Porque, evidentemente, ele está se utilizando de uma denúncia séria, formal, pra denegrir a imagem do concorrente dele, no caso, Bolsonaro, ou Moro, ou quem quer que seja, para ele se beneficiar na eleição. É isso que tá sendo penalizado. Não tem nada de, ah, falou mal de política web. Pelo amor de Deus, gente, isso não existe, seria absolutamente incondicional e eu seria diametralmente contra, e vocês conhecem e sabem disso. Então, é isso que tá sendo criminalizado. Então, o Glenn foi lá, entrou na polícia, foi lá na Polícia Federal, foi lá no Ministério Público e falou, o Moro roubou, o Moro fez com o Lui e com o Dallagnol, e ele, e ele sabendo que eles são inocentes, que eles não cometeram o crime. Ele fazendo isso, para se eleger com fins eleitorais, ou pra eleger um candidato que ele esteja apoiando, pena de dois a oito anos. É isso que tá sendo tipificado. Não tem nada de, ah, compartilhou notícia falsa, vai preso. Não, não tem nada disso. Compartilhar notícia falsa é um erro, as pessoas cometem, e você não pode, no processo penal, punir ninguém por causa disso. Aliás, o direito penal é a última rácio. É o último braço do direito, o último recurso que você utiliza para punir a pessoa, porque você tira a liberdade dela, e eu, como liberal, defendo esse princípio. Então, não tem nada de, ah, falar mal de políticos, parlamentistas, não tem nada disso. Vamos, outro exemplo, para ficar mais cristalino ainda. Eu tô disputando a eleição contra o Zé da Roça. Tô disputando a eleição contra o Zé da Roça, e aí o Zé da Roça tá ganhando, o Zé da Roça vai ser deputado, eu não vou ser deputado, e aí lá na reta final o que eu faço? Eu entro com uma denúncia no Ministério Público, ou vou lá na polícia, faço um BO, e falo que o Zé da Roça roubou, roubou o meu dinheiro. O Zé da Roça foi lá em casa, botou uma arma na minha cara e me roubou. E aí eu falo para um amigo meu da Globo, da TV Globo, e falo, olha, eu fiz essa denúncia aqui e tal, é óbvio que é tudo fabricado, o Zé da Roça não me roubou, não sei o que, não sei o que lá, mas a Globo, vocês são meus amigos e tal, vocês querem me eleger, então divulga aí que eu apresentei isso daqui do Zé da Roça, vocês sabem que ele é inocente e tal, mas divulga aí só para denegrir a imagem dele. Isso é crime, eu estaria cometendo crime e a TV Globo estaria cometendo crime por estar agindo em conluio, divulgando uma denúncia forjada, e isso eu ressalto bastante. Para existir o crime de denunciação caloniosa, não basta você falar, por exemplo, eu falar, ah, eu falei que o Bolsonaro é ladrão sabendo que ele não é ladrão. Isso não é crime, isso aí já está tipificado lá na difamação, isso aliás é crime, mas não tem absolutamente nada a ver com a denunciação coloniosa, já é outra coisa, se eu falar uma coisa, que é um negócio que não dá cadeia, não dá nada, é multa praticamente só e reparação no âmbito cível. Para realmente enquadrar nesse crime, eu preciso entrar com uma denúncia na polícia, formalmente eu preciso ir até a polícia, eu ir até o Ministério Público, e mais, com fim eleitoral. Então não só, eu preciso saber que ela é inocente, eu preciso saber que a notícia é falsa, e eu preciso ter o fim eleitoral, e tudo isso, claro, precisa ser provado contra mim. Se eu for acusado injustamente, quem precisa comprovar que eu sabia que o Bolsonaro era inocente, que eu sabia que o negócio era fabricado, e que eu estava com a intenção eleitoral, é o Ministério Público, na dúvida, claro, que você absolve rão. É só isso a legislação, não tem nada de mais, denunciação caloniosa existe há muito tempo, só se tipificou a denunciação caloniosa com o fim eleitoral, porque é mais grave naturalmente, porque afeta diretamente a democracia, né? Um candidato sujar a imagem do outro com uma denúncia formal, só pra se promover, que realmente é muita sacanagem, e achei errado o presidente Jair Bolsonaro ter vetado. Em relação a praticamente todos os outros vetos, votei pra manter, então não tem nada de oposição, não tem nada, coisa nenhuma, gente. Então, vamos aos fatos, vamos à notícia, e se vocês quiserem ver todo o teor do projeto, vou deixar disponível aí. Beleza? Um abraço.